Eu sou amigo do Jorge Viana, que antigamente ele foi duas vezes governador daqui, do Jorge, do senador, do Tião, daquele maluco lá, eu nunca esqueço, cara, do que ele é senador, o Petecão. Segura, é que eu tava aqui, é popular, viu? Popular. Eu conheço do prefeito que hoje é deputado do Mazinho, de lá, que é... Vai fazer show lá essa vez? 142 quilômetros daqui, lá pra Sena Madureira. Conheço tudo. Rapaz, o cara conhece demais aqui, rapaz. Meu, ei, eu tenho uma amizade. Êdolo, cê sabe o que é você conquistar? A amizade, o respeito desse cara? Independente de ser político ou não. Sim. Mas eu tenho uma história do Petecão, inclusive nós fomos lá no quilômetro 32, onde eu vou fazer show, ali na... como é o nome da rua lá? Sim. Lá do Pacífico. Ele foi com a gente, tava com o prefeito, foi engraçado, rapaz, que tinha um negócio... eu posso contar essa história? Sim, aqui você pode tudo. Tinha um negócio de uma batida lá, um monte de soldado lá do exército, entendeu? E eu aqui, né? E ele aqui do lado. Aí os caras pararam, disse... a habilitação, por gentileza, ele tava... acho que era o Mazinho que tava sem habilitação, ele também não quis dar carteirada, né? Ele não quis dar carteirada. Eu achei bacana do lado do exército, respeitando o trabalho do cara, que tem que ser respeitado mesmo. Na época que eu sou fulano e tal, absolutamente não vá com isso, que essa arrogância não leva nada a nada. Aí, olha só essa do petecão. Quando ele pediu, o petecão saiu com essa aqui. Ele disse... Mazinho, essas terras daqui, esses oito quilômetros daqui da sua fazenda, você negociou mesmo? Aí o Mazinho falou... é, eu tô negociando. Porra, não, senhor. Aí o guarda falou... Ah, senhor Mazinho, então pode passar, pode passar. Aí eu não entendi nada. Daí quando... Quando nós chegamos lá... Tava com os nossos dados. Quando nós chegamos lá na coisa, aí ele olhou para isso... Porra, tu te saiu, hein? Eu falei, mas não entendi essa. Que nada, rapaz. Esse cara não tem nada aqui. Tem alguma coisa lá pra ser na madureira. Foi pra pressionar o guarda que ele tava sem habilitação. Mas olha que sacada daquele maluco.